Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu acho que não tá muito tudo bem assim, mas eu posso explicar esse título e posso explicar a brincadeira que aconteceu lá no meu Instagram também. E se você segue no Instagram, desculpa, eu só queria falar isso mesmo e você vai entender o porquê, o que aconteceu e porquê eu fiz isso. Enfim, bom, ontem no dia 10 de janeiro de 2023, eu postei um vídeo do BBB, que foi esse aqui. Pediu pipoca? Tá aí. Sim, eu postei falando que eu tinha entrado no BBB. O que aconteceu? Muita gente acreditou. E as pessoas começaram a acreditar e acreditar. Eu simplesmente peguei um aplicativo de edição de vídeo que tem no celular, fui lá e fiz uma montagem que já é pronta do próprio aplicativo. Então fica até o final que eu tenho uma lição pra passar pra vocês no final desse vídeo e vocês vão entender melhor. Bom, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é o meu Instagram e eu postei esse videozinho aí, como vocês viram, né? E eu coloquei na legenda assim, finalmente, chegou a hora de contar pra vocês, estou no BBB 2023. E muita gente acreditou. E como vocês estão vendo, tem 133 comentários. E a gente vai ler alguns dos comentários aqui e eu vou explicar pra vocês. Teve até gente no meu WhatsApp perguntando se isso era verdade. E como que tava todo esse rebuliço aqui, um monte de gente comentando, eu resolvi fazer o quê? Fui lá no meu perfil, como vocês estão vendo aqui, e eu coloquei lá. De São Caetano do Sul para BBB 2023. Oi, eu sou o Luan Melito, estou no BBB 2023. E aí? E aí, meu amigo? E aí que foi que explodiu essa caceta aqui. O primeiro comentário aqui é do Leozinho Sora. Meu Deus, cara, eu não acredito que eu vou ver meu amigo na TV. Felicidades. Pois é. Se ele realmente tá acreditando ou não, não sei. O Leifrag comentou aqui. Agora eu entendi porque ele não entra mais nas cal. Tá vendo? Tá vendo? Eu ficar dois dias off, o cara já manda isso no meu vídeo. A Yuki também mandou. Pra quem não sabe, Leozinho Sora, Leifrag e Yuki, eles são amigos que grava com a gente aqui no canal. Vídeo de Tokyo Revengers, enfim. E aí, também comentou aqui, ó, a Yuki. Por isso você desapareceu. Tá vendo? As pessoas tão acreditando. E eu não sei o que eu faço. Eu crio uma coisa e as pessoas tão acreditando. E algumas pessoas da minha família também comentaram, como minha prima, minha tia, enfim, minha outra prima, que vive querendo também entrar no BBB. E realmente ela tenta entrar, mas eu não sei. O BBB não chama ela. Já tá na hora dela entrar. Ô, até meu próprio editor comentou aqui. Meu Deus, por isso ele não entra mais no Discord com nós. Tá vendo, Thiago? Você tá editando esse vídeo. Até você caiu nisso. Não é possível. Não é possível. Uma pausa pra propagandar. Eu recebi esse lindo monitor da Uperfect aqui, ó. Perfeito, perfeito mesmo. Como vocês estão vendo. E dá aquele complemento pro meu setup lindo e maravilhoso. Então eu quero muito a ajuda de vocês. Vão lá no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Deixa um comentário falando que vocês vieram pelo Melito. E segue muito eles pra mostrar aquele engajamento nosso, entendeu? E, gente, se vocês quiserem um monitor desse, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eles têm monitor 4K, enfim, várias outras coisas. Inclusive esse daqui é touch também. Então você que gosta aí de fazer um desenho, alguma coisa do tipo, você pode comprar um monitor desse. Que vale muito, muito a pena. E é isso, gente. Vão lá dar aquela moralzinha. E se vocês quiserem um vídeo de setup, como vocês estão vendo aqui, só um spoilerzinho. Eu vou fazer um vídeo de setup. Então deixa muito like e comenta aqui também se vocês querem um vídeo de setup. Vamos voltar pro vídeo e tchau. Então agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os comentários das pessoas que me seguem lá no Instagram. E olha só a loucura que foi isso. Um dos comentários aqui é do Shifuio Matsuno. O quê? Esse BBB eu vejo. Tá vendo? As pessoas estão acreditando em tudo. A outra ali. Ali, ó. É uma amiga nossa lá do Discord. Gente, ela me mandou mensagem no WhatsApp. E eu vou mostrar o áudio pra vocês. Ela mandou aqui, ó. Sério? Parabéns. Pois é. Ela realmente acreditou. E olha só o áudio que ela me manda. Eu te juro que eu acreditei... Eu acreditei real porque... Porque é capaz, né? Eu acredito que... Nossa, poderia muito fácil entrar no BBB se você quisesse, tá ligado? Vocês realmente acreditam que eu poderia entrar no BBB? Eu não tenho coragem nem de me inscrever. Imagina. Eu não consigo ficar dois dias sem meu cachorro. Imagina ficar três meses. Tá ficando doido. Enfim, teve vários e vários comentários como vocês estão vendo aí na tela. Muita gente falando, espero que seja verdade. Melito disse que isso é sério, pelo amor de Deus. Mano, isso é real. Não pode ser. Se for real, eu assisto na moral. Motivo do surto melito no BBB 2023. Teve muitos e muitos comentários. A maioria era assim. Só que... Teve um comentário diferenciado. E o comentário era... Eu não vou conseguir mostrar aqui na tela porque eu simplesmente apaguei. Como a coisa estava tomando essa proporção toda. O que eu fiz? Eu apaguei. Porque a pessoa comentou assim. É mentira. Ele editou esse vídeo no aplicativo tal. E não sei o que. Eu não lembro exatamente como que era o comentário. Mas eu fui lá e apaguei, né? Porque aí começou a dar toda essa loucura. Um monte de gente comentando. Eu falei, o que? Vamos lá então. Vamos brincar de verdade. E aí foi o que eu fiz no meu perfil, né? Que eu coloquei minha bio aqui de São Caetano do Sul para BBB 2023. Oi, eu sou o Luan Melito e estou no BBB 2023. E aí o que aconteceu? Muita gente começou a me marcar. Bom, como vocês estão vendo aqui na tela, né? Teve a Rafaela, teve diversos outros que ficaram me marcando. E, gente, a galera realmente acreditou. E não teve só esses pontinhos aqui me marcando no Instagram, não. Teve mais de 30, 50 pessoas me marcando. Realmente falando várias coisas. Ave Maria, vai disputar com o Felipe Neto. Motivo do meu surto. Várias outras coisas começaram a me marcar. E eu fiquei, meu Deus do céu. A galera realmente está acreditando que eu vou para o BBB. E aí eu estava simplesmente no meu Twitter. E recebi a seguinte mensagem de um seguidor. Ainda querendo saber se o Melito realmente vai para o BBB. KKKKKKK. Só que aí essa pessoa mandou uma outra print falando. Eu e tal pessoa surtando com a hipótese do Melito realmente estar no BBB. Pois é. E aí a print falava. Sim, já que eu tenho Globoplay, vou assistir 24 horas. Aí essa pessoa comentou. Imagina ele lá fazendo barraco. Sai daqui, Jão. Você está loucão, tio? Só que aí não para por aí. Me marcou de novo falando. Melito, meu filho. Pelo amor de Deus. Aparece e diz se essa história de BBB é verdade. Pois é. Você caiu realmente nessa balbúrdia que eu acabei fazendo. Na verdade foi uma mistura de coisas, né? Porque eu postei para brincar. Vocês começaram a acreditar. E eu falei. Vamos tornar isso aqui meio que sério. Até mudei a bio do Instagram como vocês viram. E aí eu aproveitei para fazer o que? Esse vídeo. Enfim. Teve vários e vários outros comentários. Teve gente no meu WhatsApp. Eu tentei trollar minha mãe também, mas minha mãe não caiu muito bem não. Porque ela já sabe que eu sou cheio de trollzinho com ela. Fico aloprando ela. Enfim. E aí ela não acreditou. E eu posso falar uma lição que eu tirei de tudo isso. E eu queria muito que vocês tirassem isso também. E prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora. Bom, como vocês sabem, a internet é realmente um lugar totalmente maluco. E muita gente acredita em qualquer coisa que vê. Por isso que eu falo. Se você viu qualquer coisa no grupo de WhatsApp. Notícia aleatória. Aconteceu isso e isso e isso no nosso país. Coisa de política. Enfim. Qualquer outra história, gente. Não acredita. Não acredita no seu melhor influenciador. Não acredita em qualquer pessoa assim. Antes, pesquisa. Vê se realmente é verdade. Porque pelo que eu estou vendo na internet, as pessoas estão acreditando em qualquer coisa que vê. Um influenciador fala um A, a pessoa vai lá e acredita num A. Não é assim que funciona. Então, você tome muito, muito cuidado com o que você vê na internet. Porque a internet não é algo muito legal. Pra você ficar acreditando em qualquer coisa. Então, é isso, gente. Deixa seu like. Comenta aí se você caiu nessa trollagem lá no meu Instagram. E é isso. Tome muito cuidado com a internet. Beijo pra vocês. E compartilha esse vídeo. E fala pra galera que não. Eu não entrei pro BBB, gente. Não entrei pro BBB. Ainda não. Quem sabe um dia. Vamos só ver qual que vai ser a reação deles. Eu só quero ver. Minha mãe de 30 anos. Ô! O que é isso? Por que que o militante na cal? O que é isso? O que é o militante na cal? Ele não ia pro BBB 29, mil? O que é isso?